Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui não é The Voice, mas aqui é GeraLivs. Hoje escolho você. Aqui não é The Voice, mas aqui é GeraLivs. Semana passada ganhei a plaquinha de 400 inscritos, muito obrigado. E apenas em uma semana, crescemos mais 300 inscritos para o nosso canal. Muito obrigado galera, 700 inscritos, vamos chegar aos mil. No Top 5 de hoje, 5 motivos para você ler. Você que é preguiçoso e tal, fica aqui comigo até o final do vídeo, você vai gostar. Bora! Top 5 versão GeraLivs! Número 5, porque ler permite que você aprenda com os erros. Fim! Fim! Terminei! Depois de 2 anos eu consegui terminar! Consegui! Mãe, eu consegui, mãe! Licença, vocês são editores, não são? Sim! Você é daquela editora da Skinny e você é da do Centro, né? Não, louco! Aquela famosa, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Será que vocês não poderiam ler o meu livro assim? Não! Eu passei 2 anos escrevendo ele. Sobre o que? É um romance de duas pessoas e nessas duas pessoas tem um conjunto de amigos. Beleza, pode deixar. Deixa o telefone ali com a secretária e depois entra em contato, tá? Tá bom então, obrigada, viu gente? De nada, tchau! Você leu esse livro aí? Eu vi, cara. Tá péssimo, né? Que horrível, cara! Acho que foi um dos piores que eu li na minha vida! Meu Deus, cara! Deu toda a agonia! Ficava assim, nossa, não termino nunca! Oi, licença! Oi, tudo bem? Tudo bom? Bem! A secretária de você ligou pra mim e... Você tá nervosa? Tô, lógico! Não precisa ficar nervosa! Vou ter o resultado, né? Vai que vocês vão publicar meu livro! Então, nós leemos esse livro aqui, vamos ser sinceros! Uma portaria dessas? Você não fez isso? Não, nunca é isso! Ó, desculpa! Eu demorei dois anos pra fazer isso! Desculpa! Perdeu dois anos da sua vida! Vai procurar fazer outra coisa, tá? Eu não perdi dois anos da minha vida! Foram apenas experiências que eu tive! E eu não vou desistir de primeira! Nenhum desses escritores famosos acertaram de primeira! E eu não vou ser diferente! Ou seja, aquela biografia do autor... Conta a história da vida dele! Ou seja, toda a trajetória da vida dele! Onde ele errou! Onde ele acertou! Então, com os erros ali que ele conta! Você vai aprendendo com isso! E não passa pelos mesmos caminhos! Número 4! Expande em nós a visão do mundo! Ou seja... Caramba! Que livro top! Tá mudando minha vida! E aí Geraldo! Oi Mário, tudo bem? Tudo bom? Quanto tempo hein? Faz tempinho já né? O que você tá lendo de bom aí hoje? Esse livro é muito bom sobre temperamento! Temperamento! Que top! É, você conhece mesmo? Esse livro aqui ó! Tá ajudando a me conhecer! Sério? Conta mais pra mim sobre esse livro aí! Então, tem quatro temperamentos! Quatro! Colérico, sanguíneo, fleumático e lancólico! Ou seja! Quanto mais você lê! Você fica antenado pelas coisas do mundo! Das histórias! Você tem a capacidade de formar um senso crítico! Ter suas próprias ideias! Você não fica só indo nas ideias dos outros! Muitas pessoas não tem ideia nenhuma! Você vai conversar! Não sai nada ali! Ou só outra pessoa fala e você não tem que falar! Porque você não tem conhecimento! Então é muito importante para ler! Para você ter conhecimento! Para você dialogar! E expande sua visão pelo mundo! Você para de ser só focado aqui! Você tem uma mente aberta! Número 3! Amplie o vocabulário! O que seria imutável? Para aqueles que não sabem! Imutável é algo constante! Aquilo que não se pode mudar! É imudável! Permanente! Isso que significa imutável! Quanto mais você lê! Mais aumenta o seu vocabulário! Aos poucos! Você vai falando palavras que você nem imaginava que significava! E está falando! Então é de uma maneira natural! Número 2! A Gusta e a Imaginação! A Gusta e a Imaginação! Nossa! Isso é muito eu! Eu tenho uma mente muito fértil! Nossa! Depois que você comecei a ler! Aumentou mais ainda! Você viaja! Você vai ler o livro! Você entra na história! Você entra ali no contexto! Então é muito legal! As pessoas ficam mais criativas! Mais imaginativas! Fica! Está aqui! Mas sua cabeça está lá na lua! Parece o Zequinha! No mundo da lua! E também! Você fica mais feliz! Olha eu aqui! Aqui na toa! Meu Deus do céu! Aqui na loja do nosso amigo e parceiro Feartes! Ele faz diversos produtos! E com ótimos preços! Personalizado para você! Confira nessas dicas! Beleza? Tudo bom? Vou dar uma passada aqui rápido! Mostrar os produtos que eu faço aqui atualmente! Então temos lá! Canecas de cerâmica! Roupa infantil para a sua criança! Está aí no momento agora! São as máscaras personalizadas! Que eu faço também bastante! Camiseta sublimada! No estilo modelo polo também! E aqui o que sai também bastante! Uniforme esportivo! Para o seu time esportivo! Amador! Profissional! Também o que está saindo bastante agora! Os boné! O boné personalizado! É uma coisa em tendência que está aqui no Vale! Estou trazendo essa procura! Que o pessoal acha bastante difícil! Estou trazendo aqui no Vale! Aqui em São José! Boné personalizado! Bóres infantil! Aqui nós fazemos os bóres diferenciados! Que são os bóres estampados por inteiro! Não só os brancos simples! Mas assim! Por inteiro! Que as crianças também adoram! Camiseta! Kit de camiseta! Infantil! E para aniversado! Tal pai! Tal mãe! Tal filho! E também para a Romaria! Chegando a época de caminhada parecida! Temos também camiseta de Romaria! Beleza? Irei sortear duas máscaras! Uma de adulto! Uma infantil! E também esse boné! Do nosso parceiro! Feartes! Siga lá no Insta! Meu Insta! Geralibres.resenha! E siga também! Feartes! Underline! Estamparia! Então você tem que marcar nos comentários! Dois amigos! Isso mesmo! Marque dois amigos! Pode marcar quantos você quiser! Quanto mais amigos marcar! Mais chances você tem para ganhar! Então vai lá galera! E o campeão do Top 5 de hoje! É! Campeão! É! Campeão! O que? O que? Aí produção! Segura aí! E o campeão do Top 5 de hoje! 5 motivos para você ler! É! Estimula a memória! Se você... Nossa Fernando! Ontem o fute foi da hora cara! Que golaço que eu fiz ontem! Geraldo! Fernando! Vocês não vão acreditar! O que aconteceu? Eu tenho um negócio muito importante para falar para vocês! O que que aconteceu meu? Fiquei em desespero! É esse? Pera aí que depois eu volto tá! Eu esqueci agora! Meu Deus! Gente! Depois eu mando mensagem para vocês! Tá bom! Desculpa! A Mari sendo Mari! Ela só esquece cara! Brincadeira! Você tem uma memória falha! Nossa! Eu já tive hein! Meu Deus do céu! Hoje mesmo no serviço! Estava comentando com uma colega né! Ela esqueceu a chave no armário né! Ela ficou falando! Nossa! Eu sou muito esquecido! Ela falou! Ninguém supera eu! Meu Deus! Cara! Você sabe o que eu uma vez esqueci? O carro! Esqueci o carro na empresa! O carro! O tamanho do carro! Esqueci um carro cara! Eu sou acostumado a ir de ônibus no serviço! Só vou de carro! Uma hora essa! Um sábado assim né! Então esse dia! Foi um dia de semana! Eu fui de carro! Tudo bonitão! Pá! Aí! O armário é muito pequeno! Aí eu tava de blusa né! Porque eu! De manhã tá frio né! A tarde tá aquele calorzão! Então eu tava de blusa! Coloquei as coisas no armário! E empurrei né! A chave lá para trás! Eu nem percebi! Você vai embora! Porque eu ia embora rapidão! Peguei a blusa e tal! Peguei a carteira! A chave do armário! E fui embora! Fui embora de ônibus! Cheguei em casa! Meu Deus! Vou parar o carro! Vou parar o carro! E o que eu lembrei? Esqueci um carro! Então se você tem uma memória ruim! Vai esquecendo as coisas! Esquece a chave! Esquece o celular! Esquece a massa! Você que é uma pessoa esquecida! Então ler é muito bom para isso! Para você guardar enredos e histórias! Então isso é um ótimo exercício na memória! Então é melhor que palavras cruzadas! Então tem muitos estudos que dizem que é melhor que palavras cruzadas! Então é muito bom você ler! Para você estimular a sua memória! Porque se você não lê! Você fica só na mesma coisa! Ah! Você trabalha! Assiste TV! Faz faculdade! Fica lá no Whatsapp! Só conversinha né! Oi! Tudo bem! O que você fez hoje? Tá! Então... Aí você não vai crescer nada! Então por isso que é importante você ler! Para você estimular a sua memória! Esse foi o Top 5 de hoje! 5 motivos para você ler! Se você identificou com algum! Comenta aqui embaixo! Se você gostou! Curta aqui esse vídeo! Compartilha! E também siga minhas redes sociais! Geralibros.resenha! No Instagram! Geralibros.resenha! E se você não se inscreveu aqui no canal! Se inscreva aqui! E ative o sininho! Para você receber a notificação! Nos próximos vídeos! Valeu galera! Até a próxima! Fala galera! Tudo bem com vocês? Mais um Gera Livros no ar! E hoje irei falar sobre... Esquecer! Não sei lá... Não sei lá... Não sei lá! Vai fazer um accident... Cara... Sim que killじゃない! É um motivo para você ler! O microfone! Você vai nos carregando! É o существo! É o strategically... É o negócio que não sei lá! É o personagem! Aê produção! Ainda bem que vocês estão aqui para isso! Já tem gravador! É isso, vamos mandar pra gente pra gente fazer! Produção, foca aqui, tá no celular Foca aqui, meu pai Vamos ver Top 5 Versão Guerra Livros